Eu cresci como qualquer miúdo em Moçambique, nascido e crescido num bairro suburbano. O meu pai era operário, portanto, com todas aquelas dificuldades que os miúdos têm de filhos de operário e morando em bairros pobres. A crescer ainda a fabricar o nosso pocha brinquedos, a criar a nossa forma de estar e de comunicar e de crescer. Eu sempre gostei de desenhar, até a ficar um costume, nós deixámos nas lojas das pessoas, que havia lojas de portugueses, chineses e de indianos. Normalmente tinham muros brancos, era campo, havia uma loja, nós deixámos recados uns aos outros e normalmente desenhados. Se calhar começa aí um bocado do gosto quando andava na escola. O problema, a primeira coisa que pintei, se calhar, sem desenhar, depois passei a desenhar para pintar. Era a minha mãe lavar roupa num tanque que tínhamos no quintal, debaixo de uma enorme laranjeira, que essa laranjeira depois teve várias histórias na minha existência. Acabei por ser desenhador de arquitetura toda uma vida, ganhei muitos anos na minha vida que eu ganhei dinheiro, ganhei muito sustento, trabalhando com arquitetos, desenhando arquitetura. Até que um dia, meu pai, se calhar quer ser pintor. Meu pai disse, olha, meu caro, os pintores morrem de fome. Então fui pintando, fui desenhando, até que um dia, um amigo meu, depois de estar na Lúcia, e quando estava na tropa, havia uma exposição em Moçambique, nas festas da cidade. Se vê que não vai expor, se vê que não eu vou expor. E levei e fui aceito. A partir daí eu achei que podia ser pintor. E comecei a pintar e fui vendendo. E vendi o meu primeiro quadro a um senhor que era judeu, que tinha uma casa de molduras. Até que um dia resolvi, se não, pronto, vou passar a ser pintor. Só acho que sou capaz de viver disso. E comecei a grande aventura de ser pintor. Os espaços da minha terra são coloridos. As pessoas são garridas interiormente. As roupas das pessoas são coloridas. E nos funerais as pessoas às vezes cantam, fazem festa. Contamos as coisas engraçadas da pessoa que morreu. E nós somos garridos por natureza. E por isso essas cores. Eu não... Pintura preta e branca, ou cinzenta e branca, ou qualquer coisa, cores mortas, cinzas, eu não entendo. Não entendo, não sou capaz. Sou um andarilho com cores de beija-flor. Os beija-flores foram os pássaros. Eu era uma criança extremamente tímida. E que, quando entrava a gente na minha casa, eu fugia para as árvores, no fundo do quintal, onde havia beija-flores, onde havia outro espaço. Eu trepava lá para cima para ninguém me ver. E ficava a ver os pássaros ali ao pé de mim. E depois foi um andarilho do mundo. Foi um bocado o andarilho do mundo. O andarilho da vida, o andarilho de sentimentos, o andarilho de emoções. Casei-me várias vezes na vida, se parei várias vezes.